Música Nesse dia especial, a Igreja Adventista no mundo celebra o Dia Mundial dos Desbravadores. Você que está nos visitando nesta manhã, você que também nos assiste aí pela internet, percebeu que a Igreja foi toda hoje preparada para celebrarmos esse Dia Mundial dos Desbravadores. Mas parabéns ao Clube Embaixadores do Rei, quantos anos tem de história esse clube? 45, mas parecem tão novos eles, não sabiam, quase na minha idade, 45 anos, que bom. Quantos aqui já foram desbravadores, de onde é a mão? Olha aí, todos nós já passamos por lindas experiências, Ser desbravador é uma verdadeira aventura. E eu queria nos poucos minutos que nós temos nesta manhã, meditarmos sobre uma unidade de desbravadores. Viu? Vamos estudar sobre uma unidade muito especial de desbravadores. Mas, eu queria orar mais uma vez para o estudo da Palavra. Se você puder, fecha seus olhos e ora comigo também. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos em Tua casa mais uma vez, e a Tua Palavra se encontra aberta diante de nós. Queremos estudá-la, e suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. No clube de desbravadores aqui, Embaixadores do Rei, tem alguém chamado João? Cadê o João? Você? Aí. Pois eu vou contar uma história de um chará teu, Joãozinho. E Joãozinho não é gente fácil não, viu? Joãozinho juntou-se aos seus coleguinhas da cidade, e havia perto da sua cidade um homem muito sábio. E todos diziam que esse sábio respondia todas as perguntas. Nada que lhe fosse perguntado, ficava sem resposta. Mas Joãozinho chamou os coleguinhas dele e disse, vamos lá hoje? Pois eu vou fazer uma pergunta para esse homem, que dizem que é sábio, e eu duvido que ele saiba responder da forma correta. e os garotos se empolgaram. E aí, Joãozinho, o que você vai aprontar? O que você vai perguntar que ele não sabe? E ele disse, eu vou contar o segredo para vocês. Olha o que eu acabei de pegar essa manhã. Ele abriu a mãozinha, e o que tinha dentro? Um passarinho, bem pequenininho. E ele disse, está vendo esse passarinho? Ele apareceu lá em casa hoje, eu peguei e tive uma ideia. Nós vamos lá agora atrás do velho sábio. E nós vamos juntos. E quando lá chegar, eu vou perguntar para ele assim, o senhor é sábio mesmo? O senhor responde todas as perguntas? E se ele disser que sim, então eu vou perguntar, então o que eu tenho em minhas mãos? Está vivo ou está morto? E se ele disser assim, o que você tem na mão está morto? Eu vou abrir as mãos, o passarinho vai voar, e ele vai errar. E eu vou provar que ele não é sábio coisa nenhuma. Tá, mas aí o garoto diz, mas e se ele disser que está morto? Que disser que está vivo? Aí eu aperto o passarinho na hora, mato ele, e digo, o senhor errou. Não tem como ele acertar. E as crianças acharam a ideia estranha, mas parecia inteligente. E vai lá o Joãozinho com o passarinho dentro da mão, e aquela dezena de crianças atrás de Joãozinho até a casa do velho sábio. E todos na expectativa, porque hoje Joãozinho vai desmascarar o sábio, e ele não vai acertar a pergunta que vão levar para ele. E quando o Joãozinho chegou lá, a criançada fez um círculo em torno do velho sábio, e Joãozinho ficava rindo, olhando para os colegas, não conta para ele o que nós combinamos, e ninguém podia contar mesmo, eles guardavam o segredo. E ele chegou, e aí, o senhor é sábio mesmo? Dizem que o senhor responde todas as perguntas de forma correta, pois eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, acho que o senhor não vai saber responder. Ele disse, é mesmo, Joãozinho? O senhor tem uma pergunta para mim, você tem? E eu não saberei responder? É isso mesmo. E eu trouxe aqui os meus colegas para provar que o senhor não é sábio coisa nenhuma. Pois bem, Joãozinho, qual é a sua pergunta? E ele se aproximou do velho sábio e disse, olha, a pergunta é a seguinte, o que eu tenho em minhas mãos, aqui dentro das minhas duas mãos agora, está vivo ou está morto? As crianças pararam de respirar por um instante, todo mundo esperando desenrolar da cena, e sabe o que disse o velho sábio? Daqui a pouco eu conto para vocês. agora abra a sua Bíblia comigo, em Daniel, no capítulo 1. Eu vou falar para vocês hoje de uma unidade muito especial. A unidade tinha quatro desbravadores, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Pensa numa unidade poderosa. Quatro garotos extraordinários. E esses garotos, desde cedo, os pais, os educaram muito bem na palavra. O Novo Testamento também fala de um outro jovem, que conhecia muito bem a palavra, como ele se chamava? Paulo até escreveu para ele, não, Novo Testamento. Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, que desde a infância, sabes as sagradas letras. O clube de desbravadores, é uma benção na vida dessa igreja, porque ele ensina desde cedo, a palavra. E eu tenho certeza, que eu posso chamar qualquer desbravador aqui, e ele certamente sabe falar, alguns versos da Bíblia, de cor. Não sabe? E quando a gente faz concurso aqui na igreja, qual é o desbravador que ganha de versos de cor? Quem é que ganha aqui? Quem é o melhor que vocês têm aqui, diretores? Tem sempre um que... Hã? Raquel. Cadê a Raquel? É você, Raquel? Aí, a Raquel está aí. Aposto que eu posso fazer para você 50 versos, você vai falar para mim, não vai? Raquel, parabéns. Eu, você já é conhecido aqui como alguém que sabe versos da Bíblia. Mas uma coisa muito boa, é que nessas classes progressivas dos aventureiros, dos desbravadores, e a gente começa lá no amigo, companheiro, pesquisador, excursionista, guia, em cada classe, dentro do nosso cartão, das classes que a gente chama de progressivas, existem versos para serem decorados. E quando eu era desbravador, foi lá que eu comecei a decorar a Bíblia. E aí me mandaram decorar o Salmo 121. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu decorei isso quando eu era desbravador. Eles disseram para mim decorar. Estava lá no cartão. E eu fui e decorei. Jamais esquecerei. Porque foi nessa idade desbravador que eles me ajudaram a decorar versos da Bíblia. Hoje eu tenho três aventureiros lá em casa. Eles não são desbravadores ainda, são aventureiros. Daqui a três anos, o mais velho vai entrar no clube de desbravadores. Mas ele já sabe alguns versos da Bíblia. Porque o meu desafio para ele é um versinho de uma semana. Mas toda semana tem um verso. No final do ano são 52 versos. Parece pouco. Mas esse garoto tem que saber de Bíblia. E o clube faz isso. E esse Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram pessoas que sabiam da Bíblia. Mas um dia se abateu sobre o povo deles uma grande crise. Sabe que nós também estamos vivendo uma grande crise hoje? Porque o mundo está vivendo uma verdadeira crise na área da saúde. Uma pandemia que nós jamais imaginávamos se abateu sobre a humanidade. Milhares de pessoas que nós amamos perderam suas vidas. E quem sabe eu esteja pregando nessa manhã para alguém aqui que é um sobrevivente da Covid. Quem aqui já pegou Covid e foi curado? Olha aí quantos sobreviventes. E esses desbravadores dessa unidade lá do povo de Israel, eles enfrentaram também uma grande crise. Sabe o que fizeram? Pegaram esses quatro garotos e levaram para longe de casa. Para uma terra distante. Lá para a cidade de Babilônia. E quando eles lá chegaram, eles quiseram atacar a religiosidade desses jovens. Como hoje muitas vezes eles tentam fazer com a nossa religião. E eu queria destacar com vocês aqui alguns versos de Daniel capítulo 1 para falar dos desafios que esses garotos enfrentaram e que nós hoje também enfrentamos. Vamos começar aqui. Em Daniel capítulo 1 versículo 3 Diz-se o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tantos da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Sabe o que esses versos estão dizendo? Que quando esses desbravadores chegaram em Babilônia, eles já conheciam muita coisa. Aqui já diz que eles eram doutos em ciência e versados no conhecimento antes de começar os estudos em Babilônia. Pastor, permita chamar você aqui à frente. Olha aqui a faixa do nosso pastor. Esse é um homem douto em ciências. Onde você comprou isso tudo mesmo? Não, brincando. Comprou não. Isso aqui é conquistado. E cada especialidade desta fala a respeito de um esforço que foi feito para se adquirir conhecimento. Obrigado, pastor. Deixa eu chamar aqui um outro desbravador aqui à frente. Você, meu rei, vem cá que está com a coroa na cabeça já. Parece já o Ananias. Qual o seu nome? João Lucas está aqui. Olha quantas especialidades ele já fez também. Você é bom de natação mesmo? Está aqui, né? Arte de acampar está aqui. Olha aí quanta coisa. Primeiros socorros. Amigos, esses garotos quando chegaram em Babilônia, eles já conheciam muito. Sabe por quê? Porque é filosofia da Bíblia que os nossos filhos desde cedo aprendam sobre muitas coisas. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para ele alguma das coisas dessas especialidades, ele ensinaria muita coisa para nós que muitos adultos aqui não sabem. Por quê? Porque a igreja se preocupa em ensinar aquilo que é útil. Fala para mim das especialidades que você fez. Qual foi a que você mais gostou, João? Arte de acampar. Arte de acampar. Fala para nós de alguma coisa da arte de acampar que você aprendeu que foi muito útil para você, que você gosta. Bom, eu aprendi sobre acampamentos. Acampamentos como montar a barraca. Eu gosto muito de montar a garrafa para fazer fogueira. E a gente pode montar uma barraca numa vala assim, na natureza, dentro de uma vala que é mais fácil? Não. Não, não pode. Por quê? Porque pode entrar água, pode acabar deslizando. Ah, então tem que saber até onde armar a barraca, né? É isso mesmo. Pode sentar, João. Você percebe que a gente ensina coisas úteis? Agora, escuta. Se eu pegar o meu celular aqui, eu posso ter uma mensagem que eu recebi hoje no meu WhatsApp. E sabe o quê que essa pessoa que me mandou um WhatsApp hoje pela manhã, um pai desesperado, mandou hoje cedo, às sete da manhã, para mim? Passou hora por mim, e ora por o meu filho. Porque ele se apaixonou por um desenho japonês. E a vida desse garoto agora é o desenho japonês. Ele sabe tudo sobre o personagem. E ele agora repete as frases ditas pelo personagem. E resultado dessa paixão, ele até já ameaçou a mãe de morte. Sete da manhã, eu recebi essa mensagem de um pai desesperado. Agora, quando você chega na igreja e você tem o clube de desbravadores, a gente fica ensinando por aqui alguma coisa de desenho japonês para esses garotos? De habilidades desses garotos dos desenhos infantis? Não. Aqui nós ensinamos coisa útil. Nós ensinamos esses garotos a como se vestir. e já pela roupa tem que ter a questão do aceio, decência e bom gosto. Ensinamos esses garotos a acampar. Ensinamos esses garotos a cozinhar em situações precárias, difíceis. Ensinamos esses garotos a ordem e respeito aos mais velhos. Ensinamos esses garotos o civismo. Ensinamos esses garotos de especialidades que envolvem a natureza. Uma das minhas paixões quando eu fiz foi estrelas. E até hoje eu me lembro dos conceitos das estrelas, dos tamanhos, das cores, da velocidade que viajam em direção à constelação de Pegasus. Até hoje eu gosto de estudar o mapa estelar. Eu tenho um aplicativo no meu celular que me ajuda a localizar estrelas. Conhecimento útil. Isso faz diferença na vida dos nossos filhos. Outro dia eu vi um concurso e um garotinho de oito anos tornou-se o campeão nacional porque ele entendia tudo de desenhos japoneses. E quando eu vi um garoto de oito anos dedicando boa parte da sua vida a entender tudo sobre desenhos animados, eu fiquei pensando quanto conhecimento inútil que não vai servir para nada, pelo contrário, vai acontecer como aconteceu hoje na minha mensagem de WhatsApp às sete da manhã. Alguém que repete as falas e já ameaça a mãe de morte. é isso. E esses quatro desbravadores quando chegaram em Babilônia eles já tinham conhecimento útil, conhecimento para a vida, conhecimento que teria validade, conhecimento que poderia ser usado para formar bons cristãos e bons cidadãos. É isso que faz o clube de desbravadores pela igreja. Mas ali estava a Babilônia e os desafios começaram. Primeiro verso 5, leia comigo. Determinou-lhes o rei das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que fossem assistidos ou mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Primeiro desafio para esses quatro desbravadores. Vocês agora vão comer da mesa real. Isso era um privilégio? Imagine, nós somos escravos numa nação pagã mas vão nos deixar assentar a mesa do rei e comer de tudo que o rei come para todos em Babilônia esse era um privilégio. Um alto privilégio mas não para esses jovens. Por que não? Porque eles haviam estudado nas classes progressivas o capítulo 11 de Levítico e eles haviam aprendido sobre os animais limpos e imundos sobre aquilo que poderia comer e o que não poderia comer. e na mesa real não só tinha animal imundo como tinha animais sacrificados aos ídolos de Babilônia. E é por isso que esses garotos disseram nós não vamos comer da mesa do rei. E olha o verso 8 olha o que disse um deles Daniel 8 resolveu Daniel Daniel era o líder da unidade resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se esse juvenil e foi nessa idade de juvenil que eles foram para a Babilônia esse juvenil disse lá em Babilônia nós não vamos nos alimentar da mesa do rei porque nós fizemos uma especialidade que ensinou que há animais limpos e imundos nós aprendemos em Deuteronômio na lei de Deus em Eus e Deuteronômio que nós não podemos adorar outros deuses senão nosso Deus e vocês comem essas carnes de homenagem aos deuses de vocês isso nós não poderemos fazer então por favor nos permita não contaminar-nos e nós resolvemos firmemente não nos contaminar Babilônia meus queridos irmãos amigos e desbravadores está aí fora e Babilônia quer colocar na sua mesa todos os dias aquilo que não é comida aquilo que um cristão não deve comer e eu agora queria abrir o leque e não falar apenas sobre animais limpos e imundos que isso está claro para todos nós mas o desafio que esses desbravadores enfrentaram e que eu e você enfrentamos é ter a sabedoria de que quando vamos ao supermercado com o nosso carrinho de compras a gente colocar dentro dele só aquilo que honra e glorifique ao nome de Deus e eu arrisco a dizer que daquilo que se vendem em supermercados 90% não presta para alimento não presta para alimento e eu vou falar com todo o carinho que vocês merecem e especialmente para os nossos desbravadores vocês estão começando uma jornada vocês são juvenis tem uma vida pela frente aqui tem muitos juvenis muitas crianças muitos jovens você não pode comer daquilo que Babilônia come sabe o que é que eles colocam nas gôndolas dos supermercados para atrair as pessoas biscoitos recheados salgadinhos refrigerantes sucos variados bolachas bolachas e a palavra de Deus diz para mim e para você hoje de que isso não presta para alimento pastor porque que não presta porque quando você come qualquer uma dessas coisas que eu mencionei o seu cérebro deixará de ter a lucidez que ele deveria ter porque essas coisas não são alimentos que Deus preparou alimentos concentrados em açúcar alimentos que procuram trazer distúrbio à mente das crianças alimentos que minam a espiritualidade e sabe o que está acontecendo você vai encontrar obrigado pesquisas hoje até fora do ambiente religioso para dizer exatamente isso que eu estou dizendo quando você toma um copo de refrigerante por exemplo você está inserindo uma quantidade de açúcar que você jamais imaginou então sabe o que que Daniel preferiu fazer e os seus amigos beber água e comer apenas legumes e vegetais e se abster das iguarias do rei esse é o desafio para mim e para você agora é verdade que boa parte de nossas crianças depende de você que é pai de você que é mãe eu queria motivar você a gastar tempo pesquisando aperfeiçoando para que na nossa mesa não tivesse coisas que Babilônia tenta colocar e se nós queremos um cérebro uma mente lúcida para raciocinar para servir a Deus para adorá-lo se queremos uma boa saúde se queremos imunidade contra as doenças nós precisamos cuidar com aquilo que nós ingerimos porque tudo que nós comemos vira sangue e isso vai determinar se o nosso sangue será de boa qualidade ou de péssima qualidade tudo que nós comemos não se esqueça essa igreja tem uma mensagem de saúde e hoje existem bestsellers por aí falando a respeito de algumas coisas que as pessoas devem praticar para ter boa saúde um desses bestsellers publicado nos Estados Unidos em 2012 chama-se o plano Daniel e um famoso pastor da Califórnia que não é adventista chamado Rick Warren junto com dois médicos preparou esse livro o plano Daniel ele agora foi traduzido alguns anos para o português já é best seller no Brasil e Rick Warren se importou com o tema da saúde chamou dois médicos fizeram um lindo trabalho e sabe qual é a conclusão desse livro o plano Daniel é que a dieta de Daniel ela é ideal para os cristãos e ele apresenta no livro cinco pontos cinco coisas que todos nós deveríamos fazer para ter boa saúde cinco aí você pega a igreja adventista esse livro foi publicado em 2012 há nove anos atrás você pega a igreja adventista e volta lá para o ano mil oitocentos e oitenta e cinco sabe o que aconteceu lá em mil oitocentos e oitenta e cinco Ellen G. White escreveu testemunhos para a igreja volume cinco e sabe o que ela disse lá em mil oitocentos e oitenta e cinco ela apresentou para a igreja adventista os oito remédios naturais quatro dos quais aparecem na publicação de Rick Warren então aquilo que o mundo está celebrando como best seller como uma novidade a igreja adventista já possui desde mil oitocentos e oitenta e cinco o problema é que nós amamos Ellen G. White mas não respeitamos o que ela escreveu falamos que temos uma profetisa mas não lemos os seus livros nem ensinamos para os nossos filhos achamos belo conceito de que nós somos o templo de Deus mas não praticamos os oito remédios naturais que ela ensina e eu vou mais longe se colocamos em nossa mesa as comidas de Babilônia estamos no caminho errado se você não dorme as horas suficientes quem sabe sete oito ou nove e no caso das crianças até doze você está no caminho errado se você não pratica exercícios físicos com regularidade você está no caminho errado se você não se expõe ao sol alguns minutos por dia entre dez da manhã e duas da tarde você está no caminho errado se você não é temperante naquilo que você come em uma boa definição de temperança é abster-se completamente do que é prejudicial e usar com moderação o que é bom você está no caminho errado se você não ingere pelo menos oito copos de água por dia no caso do adulto ou faça o valor pelo seu peso se você não toma bastante água você está no caminho errado se você não busca respirar oxigênio puro você está no caminho errado se você não tem confiança em Deus em todos os momentos da sua vida você está no caminho errado agora desde mil oitocentos e oitenta e oitenta e a igreja tem ensinado que nós temos que praticar esses oito remédios e sabe o que acontece numa época de tanta incerteza onde não sabemos os efeitos corretos das vacinas mas entendemos ser melhor tomá-las numa época de tanta confusão dentro da própria ciência da área médica a melhor coisa que nós temos que fazer como adventistas é viver os oito remédios naturais para termos uma alta imunidade e sabe o que acontece dizem as pesquisas e aqui nós temos médicos no auditório que as pessoas que tem lá uma boa quantidade de vitamina D elas estão superando com muito mais facilidade o vírus covid-19 e uma simples exposição ao sol é responsável por essa vitamina ser fortalecida em nosso organismo pessoas que dormem bem pessoas que se alimentam da forma correta se alimentam com moderação pessoas que praticam exercícios pessoas que vivem os remédios naturais esse foi o primeiro desafio dos jovens em Babilônia e é o meu e o seu desafio estão tentando mudar a nossa saúde ou tirá-la estão tentando corromper o nosso paladar estão tentando fazer com que nós comamos aquilo que não é comida aquilo que não é alimento e o que eles disseram nós não vamos comer das finas iguarias do rei aí como Babilônia não teve sucesso nessa primeira tentativa olha o que diz a continuidade do texto eles então vieram com outras estratégias e dentre essas outras estratégias olha o que diz aqui o versículo 7 o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber Daniel Belsazar Ananias Sadraque Misael Mesaque Azarias Abednego e aqueles desbravadores que foram para Babilônia Daniel Ananias Misael e Azarias agora recebe outros nomes Sadraque Mesaque Abednego Belsazar por quê? porque os nomes originais deles eram alusões ao Deus Jeová ao Deus verdadeiro e agora os nomes Babilônicos eram alusões aos deuses de Babilônia Misael aquele que é como Deus Abednego agora o servo de Nebo Sadraque o servo da deusa Sim Mesaque Belsazar Bel proteja a vida do rei o Deus Bel de Babilônia e com essa tentativa eles queriam mudar a religião desses desbravadores conseguiram? não por quê? porque a religião estava arraigada no coração desde a infância Babilônia está aí meus jovens e ela está fazendo a mesma coisa está tentando mudar a nossa religião está tentando mudar os nossos valores está dizendo que tudo é certo e permitido e que você tem a liberdade de escolha você tem sim a liberdade de escolha mas nem tudo é certo e permitido nós temos que saber como proceder nós temos que nos ater aos princípios da palavra de Deus nós temos que crer nesse livro como suprema fonte de inspiração nós temos que acreditar nos valores que esse livro ensina nós temos que crer no único Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito nós temos que crer que estamos dentro de um grande conflito nós temos que acreditar na viração na vigência da lei de Deus e dentro da lei o sábado nós temos que crer que nós somos o tempo do Espírito Santo nós temos que crer que essa igreja é remanescente ela tem uma missão ela vai pregar o evangelho nós temos que crer na volta de Cristo nós temos que crer que a alma é mortal são valores da palavra de Deus e Babilônia tem mudado ou tentado mudar isso na nossa mente na cabeça das pessoas e é por isso que nós temos hoje um cristianismo superficial porque ele se afastou da Bíblia se afastou da palavra de Deus nós não podemos permitir que nossa igreja se afaste da palavra de Deus e é para isso que nós temos lição de escola sabatina é para isso que nós temos os livros denominacionais é para isso que nós temos os livros de Ellen G. White para nos mantermos leais a palavra de Deus cuidado com Babilônia que tenta mudar nossos nomes mudar nossos conceitos religiosos nos afastar de Deus e eu termino com o terceiro e último desafio esses jovens passaram três anos aprendendo a língua e a cultura dos caldeus dos babilônicos eu vou dar só uma cultura um aspecto cultural de Babilônia para que você entenda qual foi o desafio que esses jovens desbravadores enfrentaram sabe o que que ensinava a cultura babilônica quando uma jovem chega na sua idade adolescente uma jovem na sua idade adolescente ela tem que ir lá para o templo dos deuses da Babilônia e o que essa jovem vai fazer lá no templo ela vai ficar à disposição dos homens por um culto aos deuses envolvendo o sexo e agora as garotas virgens da Babilônia ficavam nos templos pagãos da Babilônia esperando que qualquer homem aparecesse para tirar a sua virgindade e para que através dessa relação sexual os deuses da Babilônia fossem adorados e a garota ia para lá algumas no primeiro dia perdiam sua virgindade apareciam vários interessados algumas não e elas voltavam para casa no final do dia e os pais perguntaram e aí adorou a Deus adorou os nossos deuses perdeu sua virgindade não ninguém me escolheu amanhã você volta e no dia seguinte ela voltava até que ela fosse escolhida para perder a virgindade num ato de adoração aos deuses da Babilônia esse é só um elemento da cultura babilônica e sabe o que a cultura atual quer fazer com você 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 é virgem ainda você é virgem em que planeta você vive você não perdeu sua virgindade ainda é isso que a cultura quer fazer com você ensinam para você que não ter sexo é careta é idiotice e que para estar na crista da onda você tem que praticar sexo a hora que você quiser é isso que Babilônia quer ensinar para você e sabe o que essa igreja ensina que o grande presente que nós temos que dar para a esposa ou para o esposo é a virgindade no casamento e sabe porque nós pastores adventistas celebramos casamento religioso e trazemos os jovens aqui para celebrar a união matrimonial porque é depois que a benção é dada que vai acontecer a relação sexual e eu vou dizer para você uma coisa meu querido jovem e minha querida jovem se você entregar a sua virgindade para qualquer pessoa você nunca vai entrar nessa igreja para receber a benção para a união de sexo porque você perdeu a virgindade pelo menos com essa pessoa que você perdeu não e o maior presente que você podia oferecer para teu esposo para o teu esposo é chegar puro virgem numa relação matrimonial é você se guardar durante 18 20 25 30 no meu caso 34 anos e então perder a minha virgindade com a minha esposa é isso que a igreja ensina Babilônia quer que você se prostitua que você namore e ultrapasse todos os limites então nós como igreja temos que ajudar nossos juvenis nossos jovens a entender quais são as diretrizes os caminhos agora saiba que quando você se preserva na sua pureza sexual você está honrando o Senhor Jesus e você está vivendo o plano que Deus tem para você a sociedade aí fora vai querer forçar você a ter sexo pré-marital antes do casamento não ceda a pressão como esses jovens desbravadores não cederam a cultura babilônica não ceda a pressão cultural de ouvir qualquer tipo de música não ceda a pressão cultural de ler qualquer tipo de literatura não ceda a pressão cultural de visitar qualquer site não ceda a pressão de grupo de conversar sobre qualquer assunto não ceda a babilônia siga o exemplo desses desbravadores do clube de Israel Daniel Ananias Misael e Azarias quatro modelos para nós pastor eu entendo o que o senhor está falando e eu concordo mas pastor como que é difícil como que a pressão é grande eu sei que é porque eu e você estamos num campo de batalha nós temos um inimigo que a todo momento quer nos derrubar nós temos um inimigo que quer a sua derrota que quer a sua desgraça que quer acabar com você acabar com sua saúde acabar com sua família porque ele odeia você eu estava num campuri alguns anos atrás e eu fiquei de coordenar a última prova do campuri um campuri naquela ocasião para mil e duzentos desbravadores a última prova vocês conhecem diretor de ferro cadê o meu pianista hein foi arrebatado tá aí já diretor de ferro sabe o que faz essa prova você que nunca foi desbravador não sabe ainda elege-se o melhor diretor de clube de uma associação de um estado naquele caso era o estado do espírito santo o melhor diretor do estado do espírito santo e lá num paredão colocaram todos os diretores de clube daqueles mil e duzentos desbravadores e eu era o responsável por conduzir a prova eu tinha um colega que marcava o tempo e quando eu desce o sinal o diretor tinha que sair andar por uma falsada baiana melhor andar por uma escada que colocaram no chão pisando degrau por degrau na escada que estava ao chão depois por uma falsada baiana que são duas cordas suspensas depois ele tinha que rastejar debaixo de um arame e nós para ajudar a ser mais rápido colocamos ali restos de comida para facilitar a vida dele depois que ele rastejava debaixo do arame no meio de restos de comida ele subia por uma corda na altura do teto dessa igreja e lá de cima ele descia pelo outro lado de um galho de uma árvore e ele pulava dentro de um pneu e quando ele pulasse dentro desse pneu o cronômetro era parado e quem fizesse a prova em menor tempo seria o melhor diretor do estado do Espírito Santo eu marcava eu dirigia a prova e eu tinha um colega do tempo comigo diretor para o diretor foram fazendo a prova foram passando foram passando até que o meu colega disse vamos chamar o próximo diretor quem é ele? Erci Cordeiro de Oliveira quem é Erci Cordeiro de Oliveira? meu irmão Caçula esse irmão Caçula recentemente havia sido pai de gêmeos e ele levou os gêmeos para o acampamento do Campuri esse meu irmão tinha a especialidade que eu vi aí no peito do pastor de noz e amarras e ninguém ganhava meu irmão porque quando você falava o nó ele dava e jogava no chão mais rápido que qualquer pessoa ele gastava horas em casa treinando o meu irmão sabia rapidamente 60 nós eu dei um dinheiro para ele e disse para uma barraca maior compre uma barraca boa para você seus filhos são pequenos meu irmão comprou não pegou o dinheiro e pagou para todo desbravador que não tinha dinheiro para ir para o Campuri meu irmão se matriculou na Universidade Federal do Espírito Santo para aprender ginástica para conhecer mais do corpo para poder dar ordem unida para ajudar os garotos no desenvolvimento físico nesse Campuri as cozinheiras do clube dele não foram eu disse nem eu chamo assim traga o seu clube e venha se alimentar com o meu eu tinha levado dois clubes para esse Campuri traga o seu clube venha se alimentar comigo as suas cozinheiras não vieram ele disse não nós somos desbravadores elas não vieram mas nós cozinhamos e eu ia lá na hora do almoço e estava meu irmão com os desbravadores fazendo o almoço e na hora da janta estava lá eles fazendo a janta cada um fazendo uma parte os garotos aprendendo a ser gente aprendendo a ser útil trabalho útil um sol quente fez aquele Campuri e meu irmão ensinando ordem unida para os garotos evoluções e eu que conhecia tudo isso fui lá e disse para ele assim Nen você é o melhor diretor de clube que esse estado possui eu conheço você eu sei do seu esforço o recorde até agora é 3 minutos e 20 então você não me faça o tempo acima de 3 minutos tem que ficar abaixo porque você é o melhor diretor que esse estado possui e eu pedi o meu colega para marcar o tempo eu apitei e quando eu apitei meu irmão andou de costas por aquela escada que nós havíamos colocado andou pela falsada baiana rastejou debaixo do arame subiu na corda e lá de cima ele pulou pulou e quando ele pulou dentro do último pneu eu perguntei para o meu colega qual foi o tempo dele o meu colega disse assim 2 minutos e 20 segundos 2 e 20 60 segundos melhor que o melhor de todos e meu irmão estava aí no final da prova todo sujo restos de comida lama e eu com o meu uniforme de gala mas eu fui lá eu dei um abraço nele eu me sujei todo e disse assim parabéns porque você é o melhor diretor de clube que esse estado possui vá tomar o seu banho vá se arrumar porque daqui a pouquinho vai ser a entrega dos troféus o encerramento do Campuri e você vai ser chamado no palco e eu quero ter a alegria de pegar a medalha e colocar no seu peito e dizer para esse estado do Espírito Santo para esses 1.200 bravadores que você é o melhor diretor de clube que esse estado possui e meu irmão foi se lavar e eu fiquei ali sonhando com um momento de glória de alegria do esforço compensado faltava ainda uns 4 ou 5 competidores e o meu colega do tempo disse assim pastor Arilton o senhor está vendo o próximo competidor eu disse aquele rapaz magrinho que passou carvão no rosto sim aquele mesmo estou vendo não conheço pois é pastor esse rapaz magrinho que passou carvão no rosto e parece um ninja é o rapaz que prepara essa prova aqui para a associação é ele quem monta esses obstáculos todo ano porque ele é o especialista da prova ele ganha todo ano eu disse sai de perto faz o seu trabalho você não está vendo que o meu irmão é o melhor marca o tempo e eu apitei e esse garoto andou de costas na escada andou na falsada baiana rastejou entre os alimentos subiu a corda também pulou lá de cima e quando ele pulou o último pneu eu perguntei para o meu colega qual foi o tempo dele meu irmão fez dois e vinte ele disse pastor foi dois e dezesseis dois e dezesseis quatro segundos melhor que o seu irmão meio dia a liderança dos clubes no palco mil e duzentos desbravadores perfilados o diretor jovem do campo disse pastor Arilto me ajude a fazer a entrega ele disse não obrigado não estou afim e eu vim e sentei aqui bem no cantinho do palco e quando os clubes foram anunciados sendo anunciados quatro estrelas cinco estrelas o clube do meu irmão foi anunciado cinco estrelas e ele pulou no meio das crianças eles pulavam de alegria a melhor premiação que o clube pode ganhar cinco estrelas num campuri e todos fizeram festa para o encerramento para o encerramento do campuri vamos agora premiar o melhor diretor de clube que esse estado possui e quando o diretor o diretor jovem anunciou aquele rapaz e ele veio à frente eu olhei para o meu irmão ele não estava triste ele havia dado o seu melhor os garotos foram cinco estrelas mas eu estava arrasado sabe por quê? porque eu conheço o meu irmão eu sei das lutas dele mas sabe por que ele não vai vir aqui à frente agora? sabe por que ele não vai ganhar a premiação de melhor diretor do estado? é porque alguém foi melhor que ele alguém foi melhor que ele sabe desprovador? alguém quer ser melhor que você tem alguém que quer ser melhor que você sabe por quê? porque ele vai vir aqui tentar ser melhor para fazer o quê? para fazer isso aqui para tirar de você a coroa que Jesus conquistou a preço tão grande o diabo quer ser melhor que você porque ele quer arrancar a sua coroa ele não tem mais uma ele não tem direito mais a uma mas você tem isso é um direito seu conquistado a preço de sangue por isso seja fiel como daniel ananias israel e azarias e você não vai perder a sua coroa não é só coroa de desbravadores é a coroa que você também está prometido um dia nós vamos receber das mãos do Cristo a verdadeira coroa ele quer colocar na sua cabeça mas alguns aqui não vão ter essa coroa e sabe porque não terão porque deixaram que ele fosse melhor que você mas pastor como que eu posso ser melhor do que ele ele tem seis mil anos de experiência com a humanidade ele é mais poderoso do que eu ele é mas Jesus é mais poderoso do que ele e quando sua vida está nas mãos de Jesus é ele quem batalha suas batalhas é ele quem te fortalece é ele quem luta por você e quando Jesus luta por todos nós quando ele está do nosso lado nós somos invencíveis não deixe que o diabo roube a sua coroa ser fiel até a morte e Jesus vai dar para você a coroa da vida seu João que tem em minhas mãos está vivo ou está morto o velho sábio pensou um instante e disse para Joãozinho assim se está vivo ou se está morto só depende de você você vai ter uma coroa ou não só depende de você que a parte dele ele já fez na cruz ó Pai Santo é verdade que existe uma coroa reservada para nós tua palavra nos ensina isso nós acreditamos nisso é verdade que existe uma pedrinha branca com um novo nome que nós teremos tua palavra ensina isso nós acreditamos é verdade que existe uma veste do nosso tamanho no teu guarda roupa nós acreditamos nisso nós queremos tudo isso por isso Pai batalha as nossas batalhas nos ajude em nossas lutas faz-nos vitoriosos sobre toda tentação cuida da tua igreja cuida aqui do clube embaixadores do rei cuida de cada jovem de cada juvenil desta igreja e nos ajuda Pai a sermos como Daniel Ananias Misael e Azarias firma-nos na fé e nos prepare um lugar em teu reino e quando o senhor voltar nós iremos para um acampamento que nunca mais terá fim e jamais sairemos da tua presença é a nossa oração em nome de Jesus amém 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 Obrigado.